Os terapeutas da Defip tiveram a oportunidade de receber um treinamento da Neurobrink, criadora do parque multidisciplinar IUP6D, que foi extremamente enriquecedor para a prática terapêutica. Durante o treinamento, os terapeutas foram capacitados para utilizar todo o potencial do parque multidisciplinar, que conta com recursos tecnológicos avançados e uma experiência multissensorial rica para os atendidos. Tudo isso permite o desenvolvimento de terapias mais eficazes e personalizadas para seus atendidos. Os benefícios da terapia utilizando o parque multidisciplinar IUP6D são inúmeros e com o treinamento recebido da Neurobrink, os terapeutas da Defip estão aptos a utilizar todos os recursos disponíveis na IUP6D para desenvolver terapias personalizadas e eficazes para cada paciente. Com isso, é possível obter resultados significativos na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento de habilidades importantes para a vida cotidiana do atendido.